A CIDADE NO BRASIL Não há tal coisa. Elas estão todas sem poder e mortas. O Espírito Santo, ele próprio, vivendo em nós, nunca se afiliaria em uma organização. Não se pode organizar Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo, ele próprio, vivendo em nós. O Espírito Santo, ele próprio, vivendo em nós. O Espírito Santo, ele próprio, vivendo em nós. Obrigado.